A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A desenvolverem suas plenas potencialidades. O grupo está composto pelos seguintes ramos. Lobinhos, crianças com idade entre 7 a 11 anos, escoteiros de 11 aos 15 anos e semior de 15 aos 18 anos. Sob o comando do presidente Eduardo Ferreira e vice-presidente José Valdo Mota. Gemar Piauí vem com a Alcateia Lobos do Mar 1 e 2, seguindo a tropa escoteira e semior. Fechando seu desfile com o grupo de pais e colaboradores do grupo escoteiros. Escoteiros Gilar! O chefe Manuel Gilas. O jevem, como é carinhosamente reconhecido, traz em suas cores a representação de suas tropas de novinhos. Pioneiros em seu nome, a referência do vento que assopra o nosso litoral. Vocacional, voluntariado, apartidário, sem fins lucrativos. Aplica e desenvolve o método escoteiro criado em 1907 por Bodentower, na Inglaterra. A sua proposta baseado na promessa e na lei escoteira. E da vida ao ar livre. Fazer com que o jovem assuma seu próprio crescimento. Tornando-se um exemplo de fraternidade, lealdade, altruísmo, responsabilidade, respeito e disciplina. Fazer com que o jovem assuma sua plotura. NaNINGS erona qual ele fizeram sa euousmo, prejuveno, responsabilidade da efetora, como é carinha-se, O Raul Portado Bacelar é uma instituição sem fins lucrativos. Foi criada em 1994 na cidade de Parnaíba, no estado do Piauí, em plena atividade. Foi declarada como Entidade de Utilidade Pública pela Presidência da República, pelo Governo do estado do Piauí e pela Prefeitura Municipal de Parnaíba. O Dr. Raul Portado Bacelar viveu 5 e 6 anos. Naquela relevante instituição particular dos anos 700 últimos anos, a escola assumiu o novo formato e, de acordo com a Fórmula, a implantação do Programa Nacional das Escolas Fílulas Fílulas Militares. 24 de acordo com a desigualdade diante da Sociedade Parnaitona, que expressa a organização que desempenha com os jovens integrantes. hoje a banda está usando o unicórnio de gala para expressar todo o respeito e admiração pela história da independência do Brasil e pela educação do município de Parnaíba. Para a abertura do destino desta escola, apresentamos a comissão de frente com a guarda de honra, trazendo as bandeiras, cada bandeira do nosso estado do Piauí, a bandeira da nossa querida cidade Parnaíba e a bandeira da nossa amada escola municipal cívico integral Rolão Jacó. Ainda compondo este pilotão, temos a presença dos guarda-bandeiras, que representam todo o amor e respeito ao sustento. Esta escola tem como fundamento a honestidade, o respeito, o civismo e a dedicação. Em seguida, nos próximos pilotões, a escola enaltece os símbolos nacionais, que representam o país, sua história, sua riqueza e sua cultura. O primeiro símbolo é a bandeira nacional. Simbolo da simbologia, temos a representatividade da riqueza de armas do Brasil, também chamado de brasão da república, criado com a finalidade de representar o país, suas riquezas naturais e a valorização da sua cultura. Esse símbolo expressa o valor da história brasileira e também como a identificação do Brasil. O Brasil. O Brasil. O Brasil. O Brasil. O Brasil. Há mais de uma década, o majestoso edifício Miranda Osório estava em declínio. Sua conjuntura arquitetônica no ano de 2019 foi restaurada e seus exponenciais aspectos estruturais foram preservados. Por iniciativa do presidente da PECOMER, sucesso, Senac do Piauí, Francisco Valdeci de Souza Cavalcão. O nome da diretora da escola Natália Priscila da Alcópolis, na Corte. A PAI, nesse dia, traz como organização em seu primeiro pilotão o escudo Bandeiras do Brasil Piauí Parmaíbe da PAI. Os alunos da PAI assim homenageiam nossa pátria e nossa instituição. No segundo pilotão, a PAI Brasil 70 anos. Ao longo de 70 anos, a PAI Brasil tem lutado para criar um presente e um futuro mais próspero para as pessoas com deficiência e suas famílias. Neste pilotão, os alunos, orientações, prestação de serviços, apoio à Câmara, gestora formada pela presidente Sofélio Santana, diretora financeira e diretora, secretária e interventora, Maria do Amparo da Silva Monteiro. Hoje, centros de especialidades em reabilitação com atendimento e assistência. Neste pilotão, a PAI apresenta um programa de atendimento em reabilitação. São mais de 600 pacientes atendidos na área de fisioterapia, terapia ocupacional, generaliza, Bakandran, localização e assistentes atendimento em reabilitação. No décimo pelotão, enfermando de filho da Paz, apresenta a Paz, Associação de Paz e Amigos do Autista de Parnaíba. Paz, alunos e funcionários, por este momento atômico em nossa escola, Chaca, com esse diferencial, dá no destino e com seu estudo, sendo levado pelo escarço da vertida da escola, o coração do Brasil e as bandeiras do Brasil, Piauí, Parnaíba, onde cada seu rolê... Paz, alunos e funcionários, por este momento, a turma dos filhos da Paz e Amigos do Autista de Parnaíba, sendo apresentada pela aluna Bárbara Lázaro e entre a família do princípio. Paz, alunos e funcionários, por este momento, a turma dos filhos da Paz e Amigos do Autista de Parnaíba, como uma das cidades atendidas, teve, em 2004, o melhor resultado do Império, Índice de Desenvolvimento e da Educação Mágica, ficando em primeiro lugar entre as 21 e 20 e 25. Conto em segundo lugar, a turma dos filhos da Paz e Amigos do Autista de Parnaíba, que estão na altura do Império da Re boa, desde a reunião entre as 50 e 25. V/. A união do I, nessa instituição, a perna em Deus, localizada no bairro da educação de seus estudantes, em dúzia de seus sonhos e aspirações. A escola traz em seu pelotão de abertura a frase, meta dada e meta superada, mostrando com muita alegria os frutos de seu trabalho junto a seus jovens e estudantes ao superar a meta do IDEB para 2024, índice de desenvolvimento da educação básica. Na sequência, o pelotão que apresenta o tema do desfile cívico, nossos alunos são jovens que inspiram, apresenta junto a seus alunos a nota 10 de cada turma, as diversas áreas em que seus alunos se destacam, seja por suas habilidades ou por sua resiliência e esforço. Contemate, assim como aqueles, com aspirações no mundo da moda, dança e teatro. A escola comenta e incentiva seus talentos a florescer e iluminar as possibilidades na vida dos demais estudantes. Esses jovens enchem a comunidade escolar de orgulho. No campo da literatura, esses compostos pelos professores da ideia poética dos seus jovens. E hoje, vemos uma pintura transforma e convívio das medalhas. Nos convida a conhecer o pelotão que representa os atletas da escola, jovens que superam seus próprios convícipes da tecnologia e inovação em 2024. A escola acresceu a disciplina inteligência artificial em seu currículo básico e dentro de novas habilidades. Atenção à senhora Bássia, mãe do José Everton. Ele se encontra aqui no palá, que é o pequeno José Everton. Atenção à dona Bássia, tá bom? O seu público está aqui no palá, tá bom? O seu público está aqui no palá, tá bom? O seu público está aqui no palá, tá bom? Muitas são as expectativas e perspectivas com essa modalidade de ensino, pois será ofertada aos alunos diferentes formas de aprendizagem, como metodologias inovadoras, com propósito de despertar novas habilidades profissionais na busca de atender os anseios cada vez mais exigentes no mercado de trabalho. Outra conquista em destaque que comprova o Serviço Educacional de Qualidade e Espírito Democrático que consolida a transparência da gestão escolar do Cente, Jeanette Souza, junto à sua comunidade na creche Gente Inocente em Jacanaúba, Minas Gerais. O desfile circo do corrente ano, a escola apresenta cinco pilotões compostos por 50 alunos. Os pilotões iniciam com destaque da patrona Jeanette Souza, escritora e mãe do atual prefeito da cidade de Pataíba, Francisco de Assis Moraes Souza, o popular Mão Santa. Na sequência do destaque tem-se o escudo com o lema da escola, Estudado para vencer, seguido pelas portas-bandeiras, representando o país, o estado, o município e a escola. Dando continuidade, a escola apresentou o slogan do programa Acelera-se-educ, que tem como objetivo atender todas as metas para a educação do Piauí, que inclui três programas, o Ser Integral faz a diferença e seguindo os pontos, formação humanística, responsabilidade social, respeito, ponto e compromisso. Finalizando com a participação dos alunos do Turco Noite, a modalidade de educação de jovens e adultos, apresentando suas recentes conquistas, cursos, técnicas, informática e qualificação profissional. Saudamos aí a toda a equipe de colaboradores, coordenadores, professores, da unidade escolar Jeanette Souza, que fez um brilhante desfile na Avenida. A próxima apresentação, a próxima apresentação, ... A comunidade do Brasil com a missão de oferecer uma educação de qualidade, democratizando o acesso à permanência em estudos posteriores, visando a formação de cidadãos comprometidos por seu próprio desenvolvimento e da sociedade, o Sente Senador Chagas Rodrigues abre seu desfile com o tema Ensino Integral, Educação e Qualidade em Busca de Resultados, trazendo a frente da escola, a aluna Julona Gabriele Araújo Prota, do curso de Desenvolvimento de Sistemas, mostrando à sociedade parnaidana o brazão da escola. Em seguida, apresentamos os portas-bandeiras, alunos Sábio Moraes do Nascimento Santo, João Vito, Tela e Frota, Leonardo da Conceição Santo e Luiz Reistão de Carneiro, portando as bandeiras do Piauí, do Brasil, da Pataíba e do Sente Senador Chagas Rodrigues. Apresentamos, no primeiro pelotão, formado por alunos em fada tradicional, os estudantes Carlos Eduardo Rodrigues Mendoza e Emili Laíze de Araújo Souza, trazem a faixa Educação para a Vida e o tempo entregado. Nesse momento, a FANFERRE, uma parra de eventos independente, faz a sua estreia. A banda de percussão tradicional FANFERRE é um projeto independente, criado em parceria com a banda e em seu paraibano no ano de 2020, destaque os resultados do Enem, o santo e alcançado pelo Sete Senador Chagas Rodrigues, ao longo de sua história. Com a faixa, um mau Enem, que fecha a vida do bem, o saber, para o mundo real, o Brasil. A CIDADE NOVA Música Parabéns aí pelo desfile do presidente, senador Chagas Rodrigues. Música Parabéns aí pelo desfile do presidente, a rede estadual de ensino está situada a Avenida Armando Vajupá, no bairro São Francisco, no município de Parnaíba. É o estabelecimento de ensino verulhar mantido por recursos públicos pelo governo do estado do Piavi. Música 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 E a banda que acompanha o sítio estadual de educação integral É a banda do Polivalente E a banda do Polivalente E a banda do Polivalente E os discípulos administrativos Que trazem em suas práticas pedagógicas e de trabalho A ideia de semeando o bem e o futuro também Com respeito, honestidade, solidariedade e amor Princípios de uma sociedade independente E co-partícipe do processo de formação sócio-cultural E sobretudo de uma perspectiva de mudança procedimental e atitudinal de nossos educandos No meu filho, a banda do Caíco, composta por alunos e ex-alunos Representa essa garra incessante e impulsável Que deve nortear todas as aspirações de futuro de nossos educandos E nosso zelo pela educação para a efetivação dos valores Seja uma fícua para a construção de uma escola e de uma sociedade melhor Parnaíba Parnaíba conquistou 5,5 na nota IDEB em 2023 Esforço do prefeito Monsanta, dona Adalgisa, deputada Gracia Monsanta E da secretária de Educação, Fátima Silveira Parabéns É o que diz a faixa que os alunos da Escola Caíco estão, nesse momento, apresentando aqui em frente ao palanque Com a banda da Escola Municipal, a professora Albertina Cortado Cachano Branco O Caíco de Parnaíba Foi fundada em 1996 pelo professor Francisco Soares Cotelho O famoso Bianchi, grande entusiasta do movimento das canfarras em Parnaíba Bianchi também é o fundador da banda Roland Jacob Os primeiros passos da banda Caíco foram dados com o auxílio de tambores e instrumentos emprestados por grupos culturais da região Anos depois, a escola fez a aquisição de seu primeiro acervo de instrumentos Possibilitando também a expansão das vagas de instrumentistas para seus alunos e ex-alunos A escola fez, 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 a Vamos lá. 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 No quinto pilotão temos o projeto Nota Verde, coordenado pela professora de ciências Rosa Mello, cujo objetivo é mostrar aos alunos a importância de preservar o meio ambiente e a convivência entre o homem e a natureza. Vamos lá. 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 Henrique Isnaleta Oliveira 7 de setembro de 2024 Bom, nós vamos agora para a apresentação da última escola Nesse desfile, 7 de setembro de 2024 A última escola a se apresentar é a unidade escolar Epabelondas Castelo Branco A unidade escolar Epabelondas Castelo Branco Foi fundada no dia 31 de março de 1964 É pertencente a realização do ensino E está acentuada a grande empresa que se mudou Mas o prático é que ela está em frente E o programa é que ele é muito obrigado E o programa é que ele está em frente E o programa é que ele está em frente E o programa é que ele está em frente A apresentação da unidade escolar é Paminondas, Castelo Branco. Aí o cartaz com a faixa família e escola. Mais um pilotão se aproximando aqui do palanque. Olha aí a faixa, uma história de sucesso, 60 anos. Boa noite. Nesse momento os professores ensinando aqui da unidade escolar em Paminondas, Castelo Branco. A Ana Esté Castro, que está na escola Roland Jacó. O seu pai está esperando você aqui do palanque, o Eduardo, né? O Eduardo, que é pai da Esté Castro, aluna da escola Roland Jacó. Atenção Esté, se dirigindo aqui ao palanque, tá bom? Atenção Longo e Val da escola CF. Aparecer aqui no palanque, Longo e Val do CF. Gente, é assim, tá bom? Que a gente finaliza nesse desfile, dia 7 de setembro, desfile 5. Mais uma vez, muito obrigado pela presença de todos. Que a gente finaliza nesse desfile, dia 7 de setembro. E aí E aí E aí E aí E aí O que é isso?